Olá, seja bem-vindo a nossa videoaula de como cadastrar produtos na nossa loja virtual. Inicialmente vou fazer uma apresentação de como funciona a loja virtual e depois explicando o passo a passo. Inicialmente aqui nós temos uma loja virtual aqui de exemplo. Nós temos alguns produtos cadastrados sem imagem, apenas como demonstração. Aqui nós temos produto com cor e tamanho. Quando o seu cliente entrar aqui no produto ele vai conseguir escolher o tamanho do produto e a cor. E depois ele consegue colocar no carrinho de compras. Aqui eu tenho um produto com tamanho. E o cliente ele só escolhe o tamanho do produto. Poderia ser uma outra variação ali do tamanho como um tipo do produto. Tenho aqui apenas com cor, que o cliente também faz a escolha e coloca no carrinho. E eu tenho esse produto aqui com outro exemplo, que seria a voltagem. Então o cliente ele escolhe a voltagem do produto, ele coloca no carrinho. Aqui nós temos a categoria de produtos. Eu vou explicar como que se colocam subcategorias aqui. Eu vou usar alguns exemplos de acordo com os produtos que nós vamos cadastrar aqui. E nós vamos dar andamento então agora de como se cadastrar produto aqui na loja. Você vai acessar o seu painel administrativo com os dados que nós passamos para você. Você vai ter essa visão aqui do seu painel administrativo. As informações aqui da loja virtual, vendas e outras coisas mais também. Aqui nós temos alguns menus principais. Para se cadastrar produto, você vai usar aqui o menu produto. Aqui você tem todas as configurações aqui que você vai utilizar para se cadastrar o produto. E também depois nós vamos fazer aqui o passo a passo de como colocar essas categorias novas aqui. Então, inicialmente, para você cadastrar o produto, você tem que estruturar o cadastro. Ou seja, se o produto tem uma categoria, vamos cadastrar a categoria. Se o produto tem uma variação, nós vamos já criar a variação. No momento que nós cadastrarmos o produto, nós já vamos ter a categoria e também a variação desse produto. Pode ser uma variação simples, apenas com uma opção para o cliente escolher. Digamos aqui na voltagem, até mesmo em relação à cor ou tamanho. Ou podemos ter variações em conjunto. Como nesse caso aqui, que tem, no caso, o tamanho e também tem a cor do produto. Poderíamos ter até mesmo uma terceira variação que o cliente teria que escolher. Então, vou botar aqui. Então, inicialmente, nós vamos colocar as categorias de produtos. Nós vamos clicar aqui. Nós vamos vir aqui na opção, produtos, categorias. Aqui, para se cadastrar uma categoria, você vai digitar o nome da categoria. Então, você vem aqui. Eu já tenho pronto. Então, vou colar. Primeira categoria, vestidos, que eu vou acrescentar. Eu não vou colocar nenhuma informação aqui. Vou apenas colocar o nome e vou clicar aqui embaixo. Adicionar a nova categoria. Ele já foi inserido. Vou inserir uma outra também. Nós vamos colocar ventiladores, que é uma nova categoria. E também nós vamos colocar a categoria de relógios, também aqui, na loja virtual. Vou clicar aqui. Bom, cadastrei a categoria ventiladores, vestidos e também relógios. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou apresentar aqui na loja virtual, para quando o meu cliente clicar aqui, ele ter a opção de selecionar a subcategoria. Se eu clicar aqui, eu vou ter apenas os produtos. Eu não vou ter categoria, eu vou selecionar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui no painel administrativo. Vou vir aqui no menu aparência. Vou clicar aqui na opção menus. Eu vou selecionar a opção, essa opção aqui. Geralmente, nós colocamos o nome do menu que nós queremos acrescentar. Aqui seria topo. Nessa loja virtual de exemplo, ela não tem. Mas digamos que esteja assim. Ele seria o menu principal, que é o menu aqui de cima. Então, nós vamos pegar aqui, inicialmente. Nós temos aqui já a categoria produtos. Nós queremos acrescentar as categorias de produtos. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui. Nós vamos selecionar aqui, categoria de produtos. Nós vamos clicar aqui. E você vai ter acesso aqui, ó. A categoria de produtos. Você consegue selecionar aqui na opção ver todas. E você vai visualizar as categorias que nós já colocamos aqui. Vamos colocar essas três categorias. Para que elas fiquem como subcategoria, nós vamos ter que arrastar elas. Então, eu vou colocá-la aqui. Nós temos que dar um recuo para que ela fique como sub, porque senão ela vai ficar como principal. Então, ela vai ficar como subcategoria. Relógios. Vestidos. Ventiladoras e vestidos. Se eu quiser colocar ele como uma subcategoria da sub, é só eu fazer assim também. Colocar o recuo. Então, se eu tivesse uma categoria de relógios e várias subcategorias, eu poderia colocar assim dessa forma. Porém, elas vão ser categorias principais. Então, vamos clicar dessa forma aqui. Depois que eu acrescentei, eu vou clicar aqui em salvar. Digamos que eu tenha errado. Ah, eu coloquei a categoria errada. Posso vir aqui. Eu posso remover ela. Tá? Não clique nessa opção aqui, porque você exclui o menu. Tem que clicar aqui, ó. Certinho aqui, ó. Aqui eu fecho. Vou clicar aqui em salvar menu. E agora eu vou botar aqui na loja. Atualizar. Então, agora já tem umas subcategorias aqui, ó. Se eu clicar na categoria relógio, não tem nenhum produto. Vestidos também e assim por diante. Agora nós vamos acrescentar produtos nessas categorias. Antes de começarmos a cadastrar os produtos, nós vamos agora para a parte onde se cadastra a variação de produto. Você vai vir aqui na opção produto e você vai clicar aqui em atributos. Bom, aqui já tem dois exemplos aqui. Na verdade, três exemplos, né? Que seriam das variações que já estão dentro da loja virtual e estão sendo utilizadas por esses produtos, ó. Então, aqui já tem a opção aqui do nome da variação. E também já tem o tamanho e voltagem. O que eu vou fazer aqui? Eu vou deletar elas, colocar elas de novo aqui, ó. Vamos fazer um passo a passo. Prontinho. Então, atualmente eu não tenho variação nenhuma. Então, o que eu vou fazer? A primeira variação que eu vou criar vai ser a variação cor. Então, eu vou clicar aqui na opção. Vou colocar aqui cor. Eu vou selecionar o tipo, tá? O tipo é color. Então, eu vou clicar aqui na opção color. E vou clicar adicionar variação. A próxima, eu vou criar uma variação chamada tamanho. Então, eu vou colocar aqui o nome tamanho. E vou selecionar a opção de label. Essa opção seria os quadradinhos de seleção, tá? A próxima é voltagem. Eu vou fazer da mesma forma. Agora, acrescentar aqui. Eu também poderia acrescentar uma variação de imagem. Que eu poderia inserir uma imagem para o cliente selecionar como variação. E também posso acrescentar no formato de lista, tá? Então, toda vez que eu deixo essa opção aqui de select, ele vai ficar como opção de lista para o cliente escolher. Digamos que o meu produto tenha bastante variações, é necessário que eu deixe assim dessa forma, em lista. Ou eu queira, né? Por opção. E aí, eu coloco o nome e acrescento, tá? E clico aqui. Agora, que nós já inserimos as variações, nós temos que inserir os termos. O que seria os termos? Seria a opção que o cliente vai escolher, tá? Então, aqui, nós vamos clicar aqui, ó. Em configurar termos. Nós vamos colocar aqui a cor que nós vamos estar utilizando. Eu já separei aqui as cores que eu vou estar utilizando em alguns produtos. Eu vou usar como exemplo a cor para escolher a cor do vestido que eu vou cadastrar aqui. Então, eu vou usar a cor vinho, que é uma cor do vestido que eu tenho. Vou selecionar aqui a cor. Como que eu faço para selecionar a cor? Eu clico aqui em qualquer cor e vou depois selecionando aqui, ó. É claro, se você tiver o código da cor ou querer saber a cor próxima que você vai utilizar, você pode escolher, tá? Então, aqui, você consegue estar utilizando dessa forma. Talvez o vinho fique mais próximo desse aqui. Aqui. Vou adicionar. Então, quando o meu cliente selecionar a cor vinho, vai estar mais ou menos essa cor aqui que ele vai escolher. A próxima cor é a marrom. Então, eu venho aqui, ela é mais próxima aqui do preto mesmo. Deixar essa cor aqui. Vou adicionar essa cor. E eu vou escolher a cor preta também. A preta está mais fácil. Vou clicar aqui, ó. Então, já foi inserido já o termo e as cores, então, preto, marrom e vermelho. E vinho, desculpe. Ele deu esse erro aqui porque ele já tinha inserido. Então, está falando que já foi inserido, tá? Então, eu vou voltar aqui para a opção aqui de atributos. Eu já inseri, então, a cor que eu vou utilizar. Digamos que você acrescentou a variação cor. Você não quer criar uma outra variação. Porém, você tem novos produtos que você quer acrescentar cor amarela, azul. Como que é feito? Quando você já está utilizando essa variação, você consegue ainda editar essa variação que está no produto. Porém, eu indico que você faça apenas a inclusão. Não exclua e também não edite a que já existe, tá? Então, digamos que eu queira acrescentar uma nova cor. Eu clico aqui também em configurações aqui de termo e eu coloco a nova cor e salvo, tá? Toda vez que tiver um produto vinculado a uma variação, ele vai ter aqui a quantidade, tá? Então, é preferível que você faça a inclusão de uma nova cor, caso ela não esteja aqui na lista. E aí, se você não quiser utilizar essa cor, você, na hora de cadastrar o produto, vai poder escolher a cor que você vai utilizar. Digamos que eu tenha 20 cores aqui, só que o meu produto só tem duas. Então, eu vou pegar apenas essas duas cores que estão aqui no termo cor. Eu não preciso usar todas. Então, dessa forma, você pode ter 20 cores diferentes nesse termo e usar apenas uma ou duas cores ou mais cores em um produto específico, tá? Não é necessário você criar uma variação de cor para cada produto. Apenas uma única variação que serve para todos os produtos que você tem na loja virtual, tá bom? Então, eu vou botar aqui agora, de novo, em atributos. O atributo que eu vou também selecionar aqui é o tamanho. Como eu vou cadastrar vestidos, então, eu vou colocar aqui o tamanho. Vou colocar o tamanho P. Vou colocar o tamanho M. Poderia colocar também por número, tá? Tem algumas roupas que você também usa o número, como calça. Então, é você acrescentar o número do tamanho da calça. Como vão ser vestidos. Às vezes, vestidos também tem tamanho único. Então, você pode acrescentar aqui, ao invés de ter tamanho, você colocar único, tá? Então, quando a pessoa selecionar o tamanho, vai ter lá o tamanho único para ela selecionar, tá? Esse exemplo aqui eu vou tirar, porque eu não vou utilizar. Apenas usei como exemplo. Tá certinho aqui. Então, agora eu vou botar aqui, em atributos. E também eu vou acrescentar a variação de voltagem, tá? Então, eu vou acrescentar 110 volts. E eu vou acrescentar 220. Então, aqui eu já inseri as duas variações também que eu preciso na voltagem. Então, eu consigo visualizar aqui, que eu já tenho aqui a variação cor e tenho aqui os termos. Tem o tamanho, também já tem aqui os tamanhos. E também tem a voltagem, também já tem aqui os termos cadastrados. Então, agora é a parte onde nós vamos cadastrar os produtos.